Teixeirinha, solte a sua voz e mostre-nos o seu canto. Eu conto a história, casarão amado, nas suas paredes tem furo de bala. Das revoluções que a história fala, serviam de brincheira, varanda e a sala. Pra ser o construtor, meu avô afamado. Ali meu avô, 12 filhos criou, só filho de um que punhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai, andando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava, para mim dormir na assombrada figueira. É, meu filho que me solta mais. Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçados aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando, pra ver e ouvir e dar balas unindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai me mostrou ter ficado com a raça, do meu velho avô que brigava sorrindo. Eu sorria e me encontrou no fundo barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, facente e fachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador, e o primeiro acorde viou a viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha forma rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo, tomba no chão. Da grande figueira, quero o meu caixão, e pra minha alma o céu vou esforçar.